Sério, sério, calma aí. Um cara que joga lá, cara, a carreira inteira em excelentes times da Europa, carreira consolidada lá, seleção brasileira, você acha mesmo que o cara é ruim? Sério, Castanho? É óbvio. O cara é capitão da Juventus tanto tempo, cara. Porra, pelo amor de Deus, ele é ruim. Não é possível, gente. Não é possível, gente. O Marcelo. O Danilo jogou no Manchester, não jogou também no Manchester City? Quem? Danilo. Eu acho que jogou. Eu não sei agora. Jogou, jogou um pedacinho, jogou com guardiola, pô. Ele jogou no porto, né? Não, com guardiola, não. Não foi no City? Não, mas o City é antigo. Mas não foi com guardiola, não, né? Não chegou a ser guardiola. Acho que quando ele saiu, o guardiola chegou. Pelo contrário, acho que o guardiola que botou ele pra fora do City. É, ele sai do... Ele era do América Mineiro. Se eu não me engano, ele era do América Mineiro. Veio pro Santos pra jogar de meia. Aí ele joga pra lateral, com aquele meio campo do Santos que encaixou legal, né? Com a Arouca, Ganso, Wesley, lembra? A Arouca, Wesley, Ganso. Acho que... Não sei se era Robinho. Não, foi Porto. Real Madrid City? City. Jogou no City, pô. Não, em 2019. Então, acho que ele... Jogou em 2019? Ah, então jogou com guardiola, sim. Pô, o Juliano tem a cabeça boa. Eu acho que ele começou no América Mineiro. Real Madrid, 2017, 2019. Então, ele sai... E se destacou no Porto, antes de... Foi, então. Foi o clube que ele... Que os dois, o Alexandre e o Danilo, eram os dois laterais do Porto. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Se eu não me engano, os dois saem... O Alexandre era Atlético Paranaense, Santos e Porto. E o Danilo era América Mineiro, Santos e Porto. Exatamente. Viu? Eu lembro dele no América, começando, mano. Eu lembro desse moleque no América. O Santos contrata ele. Ele foi campeão da Libertadores com o Santos. O time do Santos era tão bom que ele sai do meio pra jogar pra lateral, pô. E aí ele começa a jogar como lateral. Ele era meia, mano. Ele era meio campo. No Porto, em 2014, ele ganhou lá o prêmio Dragão de Ouro de Futebolista do Ano. Não, ele jogou muito no Porto. E ele foi capitão em 2014 lá. Ele tava muito bem. Aí foi sondado pelo Barcelona. E foi pro Real, pô. Pra ser o substituto do Daniel Alves. Pois é. E o Danilo acertou seu maior rival Real Madrid. Foi, pô. Em 2015. Aí ficou lá até 17, 18, aí vai pro... E depois vai pro City. Do City vai pra Juventus. Pô! Olha os times que vocês citaram, cara. Esse maluco é ruim. Não é possível, cara. O Boa Alvarela. Aí em 2017 foi pro City. Não é possível, cara. O Boa Alvarela. O cara do Porto foi campeão brasileiro. Aí foi pro Porto. Aí depois ele vai pro Real Madrid. Depois ele vai pro City. E foi com o Guardiola. Guardiola que levou ele. Foi. Foi isso mesmo. Mas depois o Guardiola dispensou. Tá verrado, velho. Tudo bem. Mas a gente faz parte. Foi mal, tava doidão. Tava doidão. Falei me juntar ao City. Houve interesse em grandes clubes. Mas sempre foi minha ambição jogar com o Pepe Guardiola. Ele não só foi campeão da Libertadores. Como na vitória contra o Penharol de 2x1 no Pacaembu. Se eu não me engano. Um dos gols é dele. O segundo gol. O gol do título é dele. O gol é do Martinucci do Penharol. Lembra que jogou no Fluminense? Lembro. O Santos faz 1x0 com o Neymar. O Martinucci empata. E o Danilo faz 2x1. Gol do título do Santos é do Danilo. Então ele ficou dois anos no City. Golou cinco títulos no City. E aí vai pra Juventus em 2019. Quando o City... Trocando lá com a negociação. O João Cancelo vai pro City. Depois é dispensado pelo Pepe Guardiola também. Tá na reserva do Bayern. Ficou puto com o Guardiola. Então é isso. Então a informação lá. A possibilidade. foi se juntando. Eu ainda comentei também que achava difícil. É bagre, bagre, bagre. Que achava difícil o Danilo vir nesse momento se o Flamengo não abrisse os cofres. O problema não é mais cofres. O Manstecente Real Madrid. É também um querer, né? É também um querer do Danilo. Espero que isso aconteça. Vamos falar aí, falar aí. Mais uma informação que o Robinho trouxe aqui que é importante, Júlio. O cara acabou de passar pra ele que a Rafaela Pimenta, né? Que é uma das maiores hoje na Europa. Ainda não conseguiu um time de primeira prateleira para o atacante Marcos Leonardo. Tá oferecendo pra vários times lá e tá difícil. Ninguém quer abrir. Porque eles querem, claro. Pode até perguntar pro Robinho. Os caras querem os cacete, né? Negociação nesse momento. Como é que é o nome dela? Rafaela Pimenta. Rafinha. Mas eles querem muito. Manda um zap pro nosso vereador aqui. Estamos em negociação. Estamos em negociação pra trazer ela aqui. É. Quando ela vier. É verdade. Rafa, Rafa, manda uma mensagem. Ela vai vir pro Brasil. Ela vai vir pro Brasil. A gente tá em negociação pra trazer ela. É. Manda uma mensagem pro vereador aqui. Mas eu vou falar um negócio de coração. Trocado. Essa situação do Marcos Leonardo, quando... Lá atrás, a gente tava no formato antigo ainda lá, né? Que o Milan e o PSG gostariam de ter o Marcos Leonardo. Só que eu falei, cara. Não adianta o Flamengo achar que vai vir com 17, 18 milhões de euros. Que esquece, pô. Os Santos falam em 22 milhões de euros pra cima. Claro que, pô, eu não sei. Não tenho contato da advogada lá, da Pimenta. Mas deve estar... Da titia. Da titia. Mas deve estar oferecendo o cara por 35, 30 milhões. Aí o clube europeu também não é bobo, irmão. Inclusive, hoje, na Juvejo, na conversa, Juvejo, que nem conversar. Então, a informação que eu tenho é que o Milan e o PSG têm interesse no Marcos Leonardo. Agora, é aquilo, irmão. É 20, 22. Vem com o papo de 35. Parece que o futebol europeu também não é tomar de bobeira, não, irmão. Quer pagar os caralhos pra contratar os caras. Por isso que eu falei. Vem com uma proposta boa pelo Gabigol, pelo Pedro. Cara, o mercado deu uma mudadinha. Pode ver que os caras não estão mais praqueles valores exorbitantes, não. A não ser o mundo árabe, cara. É isso que eu estou te falando. O Marcos Leonardo, se for vendido do Santos e deve ir pra Europa, vai girar na casa disso aí, cara. 25, 28 milhões de euros. Ninguém vai pagar 35, 40, não. Tanto que até... Eu acho que nem isso chega mais. Pô, eu acho que... Por isso que eu falei que o... Ai, irmão, ele é nojento, mas o cara é muito bom dirigente. O Petralha vendeu muito bem o Vitor Roque pro Barcelona. Vendeu. Tá maluco. E comprou barato. E comprou muito barato do Cruzeiro. Eu acho que 24 milhões de reais na época. 20... À vista, tá. 24 milhões de reais e ele vendeu por 35 milhões de euros. O Ronaldo ficou maluco. Também tem o gol ontem do Cruzeiro. Também tem o gol ontem. Vamos falar então, assim, já já balançou a situação de lateral aqui. Vamos falar da outra situação que pode ser do Flamengo. Cara, vamos entrar no assunto de zaga. Eu conversei hoje de manhã com o Márcio Cruz, que é empresário do Rodrigues, zagueiro que era do Grêmio, que tá aí prestado lá pro San José, da MLS. O San José, ele conseguiu um empréstimo de um ano com o Grêmio e vai exercer a compra do Rodrigues, que iria voltar. E o Grêmio vai estar aí entrando nos cofres do time gaúcho em torno de 5,8, 6 milhões de reais. E o Grêmio, sabendo que sua zaga tem as suas limitações, uma idade avançada, com o Jeromel, com o Kahneman, precisa de um zagueiro. E esse zagueiro é o Pablo, eles querem o Pablo, o Renato Gaúcho quer o Pablo, o Grêmio praticamente classificado pra Libertadores. Eu conversei com o Márcio, né, e essa ponte, ela tem sentido. O Rodrigues voltaria, o San José vai exercer o direito de compra, né, então o Grêmio não conta mais com o Rodrigues e vai ter que colocar mais um zagueiro pra repor o plantel de 2024. Inicialmente o Grêmio queria um empréstimo, porém o Flamengo não dificulta uma negociação em definitivo, mas não vai liberar empréstimo. A tendência é não liberar empréstimo. Então a gente conversou com algumas partes de setoristas do Grêmio hoje de manhã, também conversei com o Márcio, que é agente do Cebolinha, do Vanderson, do Rodrigues, Márcio Cruz, o pessoal sabe, eu tenho contato com ele. Tivemos um longo papo de manhã. E o Pablo deve sair do Flamengo. Além do Pablo, a gente vai estar no assunto do Rodrigo Caio, que confirmou ao GE que realmente vai respirar novos ares e vai encerrar o ciclo do Flamengo, que ele agradece muito ao clube. E o Davi Luiz, a informação que a gente teve ontem, ele é atleta do Bertolucci, ele tem um ótimo relacionamento com o Dorival, o São Paulo pode ter baixas na zaga, principalmente o Beraldo, o Beraldo pode ser vendido. Lógico, não estou comparando porque a idade é um absal. E a atitude do São Paulo é muito dividida, o Davi tem mercado, mas tem uma proposta do Besiktas, a pessoa que a gente conversou ontem, inclusive não é o Thiago Asmar, gente, porque o Thiago é muito amigo do Davi, não é. Antes o pessoal fale, o pessoal gosta de falar, não tem nada a ver do Thiago. O Besiktas tem o interesse no Davi Luiz. E esse copilado de zagueiros aí, o Pit, o Castanho, o pessoal do chat, 3 em 1. Pablo, Davi e se quiser encerrar por último o Rodrigo, que de fato não permanece no Flamengo, o mesmo confirmou a equipe lá do GE, os amigos lá, o Caio Mota, o Fred Gomes, a Letícia Marques, e aí? A cara dele vai estar estampada no ingresso do próximo jogo contra o Cuiabá, né? O Rodrigo Caio... É verdade. O Rodrigo Caio já deu, né? A gente já vem falando isso há bastante tempo. Todo mês tinha uma informação nova que o Rodrigo Caio não ia renovar. Claro que não ia renovar, gente. Claro que não ia renovar. Tava bem claro que não era pra ele ser utilizado. E com todo respeito, só dar uma pausa, muita gente falou que o Tite tinha pedido a manutenção do Rodrigo Caio. Eu vou deixar isso passar, porque assim, é o que eu falo, a gente tem que saber separar, eu sou influenciador, o Castanho, o Pit, só que tem influenciadores, tem influenciadores e jornalistas, tem influenciadores, youtubers e jornalistas, e tem influenciadores e influenciadores. Ponto. Então tem pessoas que não têm informação, que querem disputar com quem é profissional da área, não têm absolutamente nenhum conhecimento, inventam histórias e jogam matérias absurdas. E às vezes você que tem trabalho, você apura, você trabalha, eu falei contigo, eu cheguei aqui de manhã, tava conversando com um cara uma hora no telefone. E às vezes você cai no descrédito, porque a outra pessoa às vezes chuta, acerta, te desmente, e ela tem voz nessas redes sociais, isso que é o grande detalhe. Então a pessoa tem que saber se alimentar de pessoas que de fato informam e não iludem. O Rodrigo Caio, em momento nenhum, o Tite pediu a manutenção dele. Repito, a gente falou aqui, cara, eu falei, você falou, o Castanho falou no outro formato. O Rodrigo Caio tem assuntos que quando o Tite acertou com o Flamengo já estava sacramentado. A aposentadoria do Felipe, a não manutenção do Rodrigo, a negociação do Bruno Henrique, a tratativa com o Dela Cruz. Por que me parece uma coisa que voltou atrás, foi o Bruno Mendes, que ele unifica o assunto do Rodrigo Caio, a gente já vai chegar já lá, aí voltando ao teu raciocínio. Pô, não tem nada do Rodrigo Caio do Tite ter pedido, isso é sacanagem, vamos parar com isso. Não tem nada e ele não vinha jogando. Eu cansei de falar, vocês acham mesmo que o Sampaoli, por mais que ele fosse maluco, ele preferia mesmo o Pablo do que o Rodrigo Caio? Não, gente. De fato, cara, eu tenho pra mim que tinha ali, cara, não usa ele não, que ele pode se machucar, a gente tem que renovar o contrato, entendeu? Isso pode ter acontecido e o Rodrigo Caio acabou jogando numa emergência ali com o Tite alguns minutos e jogou bem. Por isso que teve esse pressão, entendeu? E jogou bem. Por que ele não continua jogando? Porque, gente, ninguém aqui é garoto, né? Então, o Rodrigo Caio também, aquilo que eu falei do Felipe Luiz, né, pô, que ele jogou a camisa do Flamengo, ele jogou demais, veio com a fama de zagueiro de condomínio, cara, mostrou que é um zagueiraço, com a bola no pé, sem a bola, é um líder também. Infelizmente, as lesões aí atrapalharam demais a sequência da carreira dele no Flamengo. O Davi Luiz, se conseguisse uma proposta aí, seria lindo, que também é um cara que não consegue entregar mais, cara, fisicamente mesmo. O Dorival conseguiu achar um contexto ali onde ele conseguiu se inserir e foi muito feliz, mas ganha muito, acho que o Flamengo precisaria buscar um outro zagueiro também. Hoje, na prática, a gente só conta com o Fabrício Bruno e com o Léo Pereira e olhem lá. E com o jovem Cleito. E olhem lá. Não, na prática não conta, porque o Cleito nunca joga também. Eu falo na prática, quem que tu fala assim, não, esse cara aqui ele pode jogar, que o treinador vai colocar. O Rodrigo Caio você não cita, o Davi Luiz talvez, se ele tivesse em condição, mas na prática hoje é só o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E o Pablo, cara, é seguir a vida dele também, uma contratação que um treinador pediu, se eu não me engano foi o Paulo Souza que pediu, né, e o Flamengo foi e fez essa contratação, só prova que o Flamengo de fato, o Flamengo quando eu falo nesse contexto é de corpo diretor, não tem o menor entendimento de como quer jogar, né, de característica de jogador, contrata um jogador completamente diferente do que ele quer empregar ali em campo. E o Pablo não aconteceu e o melhor caminho é ele seguir aí a carreira dele e no Grêmio talvez ele possa até se inserir, tá, juro. Com o Renato Gaúcho eu acho mais difícil, porque o Renato gosta de ter a bola no pé e o Pablo até atrapalharia o Renato. Mas Renato, esquece que eu tô falando, entendo nada, entendo nada, por isso que toma gol o tempo todo. Eu não entendo nada, pode levar o Pablo tranquilo, irmão, o salário dele aí é alto, maneirinho, pode levar, que é bem de boa. E aí, o Castanha, Pablo, Davi Luiz, Rodrigo Caio, só pra lembrar que o próprio Felipe Luiz disse que já tinha tomado essa decisão também no meio do ano, perdão, o Rodrigo Caio, de não permanecer no Flamengo, ele teve uma proposta do Cruzeiro, naquele momento ele não quis ir. Era por produtividade, né, o contrato. É, não é porque ele não ia mais ficar no Flamengo que ele também ia assinar, teoricamente, qualquer proposta. E aí, Pablo e esse interesse real do Grêmio, o Flamengo topa negociar, mas não quer empréstimo, o Grêmio pensa, de repente, em comprar parcelado, essa informação do Rodrigues ficando realmente na MLS, o Grêmio vai procurar mais um zagueiro. E essa situação aí do Rodrigo Caio, acabando o ciclo, tem proposta do Internacional de Porto Alegre em mãos, a informação, e, obviamente, vai ter mais uma investida do Cruzeiro pra próxima temporada. O Inter quer contratar o Rodrigo Caio, tá negociando com o Scarpa também, informação do GE lá, né, mas o Rodrigo tem interesse do Internacional de Porto Alegre, o setorista de lá, inclusive, vai te confirmar essa informação. Eu acho isso muito curioso, né, que ontem botaram na região do Scarpa, e aí já botaram como se ele já tivesse fechado com ele. Não, tem... Aí tu vai lá e já fala assim, tem que convencer ele a voltar ao Brasil. Pô, a gente vem falando isso aqui há dois meses, tem que convencer ele a voltar ao Brasil. Isso o Flamengo ou qualquer outro time internacional, o Atlético, o Atlético, o Atlético de manhã tava fechado, de noite, falou que... Acabou de falar que a situação do Danilo tem que convencer o cara, pô. É isso. Então, só essa questão aí, vamos lá, Rodrigo Caio, agradecer também aí pelos serviços prestados, infelizmente, problemas físicos também, que é um zagueiraço, com certeza o melhor jogador, melhor zagueiro que o Flamengo tem, talvez... Tu acha que ele pode dar certo e retomar a carreira dele no Internacional? Ah, difícil falar, difícil um prognóstico, porque é parte física, parte médica. A gente não tá no dia a dia também, pra saber como ele tá, né? A gente não tem os exames dele pra saber quais são as condições. Eu acredito, se ele tivesse realmente 100%, como algumas pessoas falam, o Flamengo renovaria com ele, porque ele é novo ainda, não usa a carreira da média, exatamente. Então, é porque realmente não tem condição, né? Torço pra que ele vá pra outro lugar aí, falam até que ele poderia ser o nome lá pro Amazonas, né, cara? Não sei. Não tem essa informação, mas falaram... O Amazonas na série... Subiu pra série B. É, não sei. É, não sei também. Mas tô falando que falaram, até falaram isso ontem no meu chat lá, não sei de onde surgiu. É, também não. Então, assim, é um jogador que, infelizmente, também não jogou muito pouco. Juntando 2022, 2023, acho que ele tem 12 jogos ou 14 jogos. É, minutagem, diminutagem, sim. Em dois anos. Os outros 60 e poucos jogos foram em 2009, 20 e 21. Então, assim, realmente é com dor no coração, mas tá na hora também do Rodrigo cair, procurar outro clube, ciclo e se encerram. E tá na hora de encerrar o ciclo dele. Pablo, você mesmo trouxe a informação aqui na semana passada, né, Júlio, que o Grêmio queria, mas se assustou com o salário, né, do Pablo. 650 mil reais. Então, o Flamengo não vai emprestar, muito menos pagando parte do salário dele. Então, acho que o empréstimo tá totalmente descartado, porque o empréstimo você, né, não vai acontecer. Se o Grêmio quiser comprar aí do Flamengo, o Flamengo não faz resistência pra vender. Porém, ele vai ter que acertar um salário, né, o Grêmio com o Pablo, pra poder... O Grêmio não quer pagar esse valor, vai ter que o Pablo aceitar um valor a menos. Então, é muito complicado, porque esses caras também, né, Júlio, eles estão ali no Flamengo, puta de uma estrutura, salário em dia, viagem de voo fretado pra lá e pra cá, salário altíssimo. Não é tão fácil também tirar esses caras do Flamengo, né. E aí, entrando o Davi Luiz, a mesma situação que eu acabei de falar do Pablo. Tem um salário altíssimo, tem o contrato dele renovado até o final de 2024, né. Briga muito pro profissionalismo dentro do Flamengo, é um nome que o Tite gosta. Então, acredito que pro Davi Luiz sair, tem que ter um acordo com o Flamengo, né. O Flamengo vai ter que perder um dinheiro, né, pro Davi Luiz falar realmente, ó, não queremos mais a continuidade, acertar um valor de rescisão pro Davi seguir a vida dele. Mas, Júlio, eu tenho minhas dúvidas se o Davi Luiz vai sair nessa janela. Eu também acho que não sai, não. Sabe por quê? Tem que contratar muita gente, também acho. Nós estamos falando agora aqui de uma situação, e aí pegando até a matéria que não tinha informação nenhuma do Diogo Dantas, o Fabrício Bruno pode sair. Se tiver uma proposta, o Flamengo quiser vender. O Léo Pereira pode sair. Se tiver uma proposta, o Flamengo quiser vender. Isso aí. Acabou de ter uma proposta pelo Léo Pereira aí, altíssimo, o Flamengo não vendeu. O Fabrício também, tem lá no Mundo Árabe, acho que teve. O Fabrício eu não sei, mas... O Vene trouxe essa informação, que ele mudou de empresário. O Léo Pereira teve, né, uma agora da Arábia, e o Flamengo não quis vender. Ah, tava na final da Copa do Brasil e tá uma pena, eu falei pra vender, mas... É, o Flamengo tá negociando com alguns zagueiros, né. Tem essa agora do Sebastião Cárcio, que é a informação do Vene, tem o Léo... Mas aí que tá, Júlio. Ó, vamos depois que o Fabrício e o Léo continuem. Fabrício e o Léo. Se sai Rodrigo, o Pablo e o Davi, o Flamengo tem que, no mínimo, trazer três zagueiros. Ou dar mais oportunidade pro Cleiton, cara, não sei. Não sei, é, eu sei. Vamos lá, o Rodrigo era utilizado? Não era. E a gente já tinha um cinco. Era sempre o Fabrício, o Léo, o Davi ou o Pablo. E aí o Rodrigo, às vezes, você puxava o pulgar pra terceiro zagueiro, te agumava pra zaga e o Rodrigo não jogava. Então o Pablo jogava, o Davi jogava, só não jogava o Rodrigo Caio. Por opção do Sampaoli. O Tite já botou ele pra jogar. Então, assim, não na zaga, mas botou ele de volante, mas botou ele pra jogar. De repente o moleque ganha algumas minutagens. Eu, assim, eu... Eu, particularmente falando, acho que se o Flamengo fosse desfazer do Davi, é por causa do salário, que é alto pra cacete. O custo-benefício é muito ruim mesmo. O Pablo, vou te falar aqui, o Pablo tem contratos que mais longos que o Davi, e recebe metade, cara. É mais fácil ficar com o Pablo. Mas tem mais longo, é quase a mesma coisa no final da... Não sei, não sei, não sei. Cara, eu não sei. É só uma situação. E Júlio, eu soube... Eu não devido de nada, não. Mas se eu sou diretor do Flamengo, se pudesse escolher, pô, vocês podem me matar aqui. Mas eu preferiria ficar com o Pablo, que é um ativozinho que, de repente, pinta uma propostinha ali e ele vai embora, do que o Davi, que ganha 1.2 mês, o Flamengo não vai vender ele. Ah, não sei, mas até por característica do treinador, eu sei que a maioria do chat aí quer fora o Davi Luiz. Ele é construtor. A pergunta agora é sobre Davi Luiz e o Pablo. O ideal seria sair os dois? Beleza, mas é o que a gente está falando. O Flamengo teria que trazer pelo menos aí uns três zagueiros. E no mercado, Júlio, você também conversa com vários empresários, várias situações aí. Mas eu não descarto nada, não. Não está tão fácil, né, irmão? Sim. Não está tão fácil. Ah, o Pitombeiro é a reator, né? Ele poderia botar o João Vito e o Ortiz no Flamengo. Duvido não. Mas aí ainda teria que ter mais um, ou vai ser o quinto, vai ser o Cleito. Mas aí o Cleito, garoto que quase não é testado, ninguém dá oportunidade. E segundo, o Flamengo adora vender esses moleques novos, não bota para jogar. É, mas aí o Carioca serve para isso. É, o Flamengo, é por isso que... A janela vai até abril, então ele pode jogar, o Carioca deve até jogar. É por isso que a gente vai falar muito agora aqui. Eu até pedi para o Luiz depois colocar o superchat. Acho que o Noga volta também, né? É, tem o Noga lá, é verdade. O Noga está lá, está três horas. Mas o Noga deve ser negociado de novo, até para poder pegar uma cancha. Mas eu acho difícil mesmo vender o Davi Luiz por... Vender não. Não é nem ver, se desfazer, né? Negociar. Negociar. Recisão, o Flamengo ainda vai ter que pagar uma recisão. Mas seria meio que uma recisão amigável, cara. Eu sei, mas é que você arrepou, cara. Davi não vai abrir bom dinheiro. Cara, independente de como vai ser, se você se desfaz do Davi Luiz, do Rodrigo Caio e do Pablo, pô, você vai ter que contratar zagueiro para cacete, cara. Eu acho difícil o Flamengo fazer isso rápido, assim. De repente, no meio do ano, negocia alguma coisa com o Davi Luiz ou no final da próxima temporada. Eu acho difícil. Eu e o Gabriel, a parte de finanças do Flamengo, os caras querem fazer cortes gigantescos. Entendeu? Como eu até falei para vocês naquele dia em off lá, os caras usam o nome de alguns atletas como comedor. Por isso que essa situação também da informação do Besiktas, que ele poderia ficar com um contrato de um ano com a equipe turca, tem um bom relacionamento com o Dorival, isso vai de encontro. Eu, sinceramente, se eu sou o Flamengo, eu agradeceria o Rodrigo Caio e o Davi Luiz e traria aí, pelo menos, o Léo Ortiz e o Cárceres. E aí depois vê a situação do Pablo. Mas aí o Cárceres, não é tão fácil trazer o Cárceres. Sim, mas se esse... É caríssimo. Sim, mas o Flamengo tem... Você está falando de um dos agulhos da América do México, que tem dinheiro, e um cara que está com várias sondagens aí da Europa. Então, aí é uma opinião. Mas será que o Flamengo também não está trazendo um cara, ou tentando trazer um cara, como o Vene Casagrande falou, já pensando numa possível saída de um dos dois? Porque, de repente, no meio do ano, os caras... Não, eu acho uma ótima, o Cárceres. Eu acho. Eu acho uma ótima. Não, eu digo assim, de repente já está se calçando. O que eu estou falando é que não é uma negociação tão fácil. Não, pô, claro que não. É complexo, é um cara que é titular da seleção do Uruguai. Exatamente. A América do México tem dinheiro, pô. Os caras pagam em dólar. Exatamente. Não é tão fácil você chegar e tirar um jogador do time mexicano. Não é, nunca foi. E, além disso, vários times já começaram a ficar de olho aí no Cárceres. Por quê? É um zagueiro de 24 anos. E quando o Flamengo fala, né, cara, parece que o pessoal ficou liçado, né? Que começou a se destacar aí, o Bielsa, em todos os jogos da... O pessoal está falando que a internet caiu, cara. Está oscilando muito hoje. Tem que passar para a gente aí, cara, para a gente não pegar a gente aqui e desprevenir. Todos os... Todos os... Todos os... Os... Até esqueci. Todos os jogos da eliminatória, com o Bielsa, o Uruguai e o Cárceres foi titular. O companheiro dele jogou pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ele joga de dois lados. O companheiro dele muda. Ele não. Jogou todos os jogos até agora da eliminatória. Ou seja, está com muita moral. E detalhe. Está mesmo. No Uruguai mesmo, não conheciam muito ele. Ele começou no Liverpool, saiu, foi para o México. O Bielsa, conhecia muito o que eu estou falando, ele para nível de seleção, né? Sim. O Bielsa que foi lá e convocou o jogador. Foi surpresa para todo mundo. Tem matéria aí. Tu acha no Google, né, matéria. O Bielsa que surpreendeu todo mundo, convocando esse cara. E o cara agora é titular absoluto. O ponto do Araújo, né, cara? Que é o titular do Barcelona. Jogar pelo lado direito. Porque o Uruguai não tem lateral direito, né? Não tem. Varela e Pumita. Não tem. Só tem eles também, né? E tem até o Bruno Mendes, reserva do Corinthians, que joga no zagueiro. Que entra na frente do Varela e do Pumita. Que, aliás, o Bruno Mendes é outro zagueiro que tem possibilidade de ir para o Inter também. Ele já jogou no Inter emprestado. Jogou um ano, né? É outro zagueiro que pode pintar, caso o Rodrigo Caio não chegue a um acordo com a equipe de Porto Alegre, o Internacional. Ô, Luizito, coloca pra gente aí a mensagem do ar. Você já tem polêmica nesse chat, né? Carreira do Danilo é muito maior do que a do Rafinha, por exemplo. Que foi eterno em reserva no Bayern. Olha, é uma grande... É porque o Rafinha é vitorioso no Flamengo. Foi vitorioso, não. É vitorioso. Foi vitorioso no Bayern também. E ganhou a Copa do Brasil no São Paulo. O São Paulo não gava um título de expressão há muito tempo. Cheira título, né? Cheira título. Ele foi muito bem antes de chegar no Bayern, no futebol alemão. Antes de chegar no Bayern, ele era um dos destaques do Schalke 04. Quando ele sai do Curitiba, vai pro Schalke, do Schalke pro Bayern. Agora, o Danilo tem um currículo do cacete também, irmão. Real, City, Juventus, Santos campeão de Libertadores e seleção brasileira. É muito maior. Copa do Mundo, né? É muito maior, não sei se muito maior, porém maior é... Rapaz, é um bom enquete. Muito maior é exagerado, mas... Você também acha? Só que maior, sim. Porque ele foi titular, né? O Rafinha foi no Copa, né? Qual é a maior equipe de Portugal? Mas ele rejeitou algumas convocações. Eu lembro disso. Tudo bem, mas o Rafinha não foi pra Copa. Mas sabe por quê? Parece que o Rafinha na época tinha interesse em se naturalizar alemão, cacete. Agora, tem um detalhe, né, cara? O Rafinha também foi muito prejudicado, porque o Bayern de Munique tinha um tal de Filipe Lann. É, irmão, isso aí é farinha. E aí o Rafinha pra jogar, o Filipe Lann virou... Só misericórdia. É, mas aí também quando o Filipe Lann saiu da lateral, ele virou volante. Teve alguém que entrou no lugar do Filipe Lann. Não, mas o Rafinha... O Kimmich... O Kimmich veio depois. É, mas o Rafinha chegou a jogar uma temporada. Mas também, pô, velho, vou jogar. Ih, quem é esse Kimmich? Depois vem o Kimmich, que virou volante também. Joga pra cá. Que loucura. Ó, tem um próximo superchat aí, que eu não vou falar de nome não. Vou deixar o Pitcho ler o nome. Quem é que mandou o superchat aí? Qual o nome dele? O Tim? O Tim? Tim Poo? Vai. Um abraço pro Rei aí. Vai, vai. Não, manda... Ah, tipo o Rei. Valeu, tipo o Rei. Tipo o Rei, né? Tipo o Rei. Pagou, a gente lê. Pô, moleque, o Creon gravou uma música assim no funk. Tipo o Rei. Tipo o Rei. Tipo o Rei. Tipo o Rei. Que horrível, né? Tamo junto. Tipo o Rei botou o seguinte. Tipo o Rei. Tipo o Rei. Boa tarde, amigos. Gabriel e Bruno Henrique vão sair também. Então, dois bagaços, hein? Nem BH salva. O que vocês acham? Rapaz. O BH, o contrato tá na mesa do Landim. Informação lá do Marcos Oliveira. Confirmado pelo Nicola, pelo Venir. Não assinou o contrato ainda de renovação. Mas já tá assinado pelo Denis e pelo Bruno. Será que tem algum tipo de reviravolta nisso aí? Eu acho que não vai ter, não. Rapaz, será que era só pra esfriar o Palmeiras lá mesmo? Pode ser. É uma boa... Mas aí o contrato dele vai até dezembro. Tem que ter dezembro, não. Daqui a pouco, né? Hoje em dia é primeiro. Daqui a 30 dias acaba o contrato. Eu acho que o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique. Eu também acho que vai. E tá só esperando agora. Porque, assim, na verdade, acho que eles estavam esperando o título pra poder soltar. Gente, o Rodolfo... E explicar por que que renova. E explicar por que que, ó. Foi campeão. Bota tudo no bolo ali. O Rodolfo Landim demora, gente. Ele demorou a mandar embora o Sampaoli. Ficou lá quase uma semana ainda já demitido, entendeu? Demora. É lento, é devagar. O pessoal tá sacanhando o pitch aqui. Falando, pitch você acha muito maior? Lá ele. Lá ele. O pessoal tá falando que... Não, não. Maior. O Danilo... Não, tá te zoando. Falando que é muito maior no sentido de... Tá te sacaneando. Aí botou lá ele. É muito maior. Não, então. A carreira de um é maior do que a do outro. Agora a zoação aqui, a parte, tá dividido. Muitos acham o Rafinha muito melhor que o Danilo. Outros acham o Danilo melhor que o Rafinha. Mas aí também tem um detalhe, ô galera. Se o Danilo chegar aqui e jogar bem, isso pode mudar. Por quê? Porque o Rafinha, ele ficou muito tempo lá. E a galera não acompanhava. Acompanhava, mas não acompanhava tanto que ele era reserva do bairro. Jogava de vez em quando. O Danilo, né? Quando o Rafinha vem pra cá, joga muito. Joga muito no Flamengo. Vai, pô, vai bem. No Grêmio nem tanto. No São Paulo foi bem agora, né? Novamente. Então assim, olhar aqui, Júlio, é mais fácil, né? Porque os caras vêm pra cá. O nível é diferente e tal. Então o Rafinha, tu tem esse recorte. O Danilo, tu não tem. Se o Danilo chegar aqui e jogar bem e desempenhar, não só jogando futebol, mas também como feito de liderança, que é um cara que, capitão desde 2014 no Porto, né, cara? Rodou. Então assim, é um cara que, tanto que o Tite fala aquela frase que eu falei pra você aqui, né? Que ele fala pro Bruno Espinho que eu quero o Danilo porque eu quero que ele seja meu capitão. É, o Danilo, inclusive, ele faz alguns cursos ali, ele tem algumas mentorias voltadas pra liderança mesmo. Ele é um cara que investe em melhorar a performance dele como líder. Então eu acho que isso... Eu vi a matéria disso, acho que o G.E. Então eu acho que isso poderia mudar um pouco de opinião se o Danilo chega aqui e desempenha e joga muito bem. É porque o Rafinha também, o cara vem pra cá, ganha a tia da forma que ele jogou bem. Pô, marcante aquele ano de 2019. É natural que algumas pessoas falem que o Rafinha tá na frente do Danilo. Fecha a conta e passa a régua nas saídas dos atletas no momento, né? Então o Pabllo tem interesse do Grêmio. Poxa, que é velho mesmo. O Grêmio tem interesse no futebol do Pabllo. Rodrigo Caio confirma o seu encerramento de ciclo com o Flamengo. Tem proposta de Inter e Cruzeiro. Davi Luiz também, que é jogador do Bertolucci, pode estar de saída do Flamengo. Tem contrato mais um ano, vamos ver. Sendo os próximos capítulos. Grêmio, manda dois civicão pro Flamengo e leva o Pabllo. Tranquilão, irmão. Manda dois civicão lá, entendeu? Pessoal falou que o Pabllo é o Maré, 2.4, 1998. Compre um busão lá pro Flamengo. Os caras são muito escravos. Um arrobinho, um arrobinho. Saiu uma informação que a gente tá tentando confirmar, vai até bom você correr atrás também, que o Bruno Andrade soltou lá na UOL. Ah, eu vi do Robert Renan. A gente não quer ficar isso, o moleque é muito bom. Vai ter que abrir os cofritos, né? Eu mandei mensagem pro Luiz Pinto Coelho, cara, falando sobre o Benjamin Reiser, né? Parece que o Benfica e o Porto vão brigar. Disse, Júlio, o Porto não existe. O Benfica tem proposta, tem interesse nele mesmo. Benfica, Newcastle, foi outro time. Ele, pô, confirmei, o Flamengo tem interesse no cara, mas eles preferem a Europa. O Benfica parece que vai contratar ele. Vai virar o Exo Fernandes 2, mano. Quando chegar lá, o Benfica contrata. Mas ele confirmou essa situação, falou que o Porto não procede. Saiu a mesma notícia que o Porto queria, falou que o Porto não vai brigar. O Benfica tem interesse no menino, o Newcastle também tem. E falou outro time, cara, eu não lembro. Deu branco agora, legal. Caralho, que raiva. É um time da França. E não era um time tão top da França, não. O Olimpique, não? Não era o Olimpique, não, cara. É um time, cara. O Lance. Não. Renes. Lille. Lille. É o time do Thiago Maia? É, que o Thiago Maia... Lille. E o Luiz Araújo, que jogou lá também. Lille. Lille, Benfica, Newcastle e Flamengo. Vai ser difícil. O moleque vai para a Europa. Vai para o lugar do Luiz Araújo. Não, pô. Vai ser não. O Luiz Araújo não estava lá? Não, o Luiz Araújo estava no Atlanta. Ele estava no Atlanta. Ele saiu de lá. Saiu de lá para o Atlanta. Ele já estava na Emirates. É isso. Mas não consegui encaixar uma peça até agora. Acharam o nome. É bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. E aí tem essa situação, cara, que do Robert Renan, pô, zagueiraça mesmo. Esse Flamengo vai ter que abrir os cofres. Dá mais com o Zenit. E novo, né, cara? Não sei se o Zenit, de repente, envolve algum outro jogador do Flamengo. Cara, não tem ainda possibilidade, mas é um cara que estava no radar do Flamengo lá atrás. Rapaz, o Zenit gosta de uma pergutinha. Pô, eles adoram. Adora o rolinho, né, irmão? Ô, Zenit, tem um maluco bom aqui, irmão. Gente boa, cara. Torce pelo time. Faz festa quando ganha. Thiago Maia. Pô, isso aqui, ó. Tu tem piano? Passagem na Europa. Exato, tem experiência em Europa. Tem outro também que tem... Já jogou Europa League. Experiência na Rússia. Varela. Entendeu? Aí, Thiago Maia. Tem outro aqui, ó, titular da seleção uruguaia, né? De vez em quando, da seleção uruguaia, irmão. Real Madrid, United, já passou também, ó. Varela. E de quebra, irmão? Esse aqui é pra tu ficar protegido. Varela conhece, tá bom lá, tá bom lá. Então, exatamente. Pra tu ficar mais protegido agora, pô. Varela, Thiago Maia. Pabllo. Esquece, filho. Manda o Robert Rennan pra cá. Também com experiência no futebol russo, locomotiva. E ainda, pra não perder a amizade, toma aqui, ó. Mais cinco milhãozinhos de reais só pela porra, pela boa ação. Um milhãozinho. Um lateral direito bem ofensivo tem o Mateuzinho. Mateuzinho pode ser também. Eu vou te falar. Eu botava o Varela, que era o Dinamo de Moscou. O Pabllo do locomotiva. Volta, futebol russo. Tô mandando essa bomba. Pô, não vou usar esse trocadilho. Essa bomba aí pra vocês, pelo amor de Deus. Alô, Rússia. Toma essa bomba de volta. Que boa, estruturada. Pô, os caras vão mandar uma bomba aqui. Quem é esse gordinho narigudo? Ele joga uma bomba nele lá. Mas é isso. Então, o Robert Rennan joga muito, cara. Pô, esse moleque é muito bom. Esse moleque é fenômeno. Pô, mas aí se ele é caro, o cara deve continuar na Europa, né, cara? Deve continuar na Europa, né? Ah, vai lá, irmão. Mas às vezes tem que ter agora o mercado, né, cara? É, vai lá, vai lá. Pô, naquela hora tu falou do Vitor Roque e do Marco Leonardo, tem um detalhe muito grande aí. Opa, lá eu. Tem um detalhe muito... Aí. Ele olhou e falou. Não, é o que você falou que ela era maior. Já se calçou ali. É, a velha defensiva. O Vitor Roque, dois anos mais novo que o Marco Leonardo. Então isso faz muita diferença. É, irmão, bem lembrado. Mas foi bem vendido. Petralha é nojenta, irmão. Sim, sim, mas vendeu novo, né? É aquela situação. É a mesma coisa do Renier. Pô, foi muito bem vendido. Foi mesmo? Na idade. É, você pega o... Aí tem Vinícius Júnior e tal. Com 17 anos, os caras fazem aquela proposta mirabolante. Aquela gigante. Já depois de 20 anos aí, ela vai abaixando, Júlio. Ela vai abaixando. Mandou bem. Então o Marco Leonardo, dificilmente ele vai conseguir uma 30 milhões pra cima, porque ele já tem 20 anos, vai pra 21. Os caras pensam nisso pra caramba. Por isso que ela falou que time de primeira prateleira, pode até arrumar um time de segunda prateleira ali. Como tu falou agora ali do Heisser. De repente tu consegue, mas aí é interessante pro moleque. Então, essa é a questão agora. Se eu sou esse moleque dos estudiantes, entre Lille, Benfica e Newcastle, tem a Premier, mas será que ele vai jogar? Cara, tem dois fatores aí. Premier League, Premier League, lá no Newcastle. Ele vai disputar a vaga, talvez, com o Almiron, que é o Paraguai, que eu acho bem razoável. De repente ele consegue tomar a vaga. E tem o Benfica, que é time point. É, pra ir pra outro time, né? Pô, o Enzo Fernandes, ele foi pro Chelsea, entendeu? É, então, o pessoal que eu botei lá até no Twitter. O João Félix passou por lá. O Flamengo vai perder essa oportunidade. Os times de Portugal, né, cara? São assim, né, cara? São times point. Enfim. É porque são times que eles trabalham em Euro também, mas que não tem o poder aquisitivo que os grandes têm. Então, por isso que eles vão lá e fazem a limpa. E o Jorge Jesus mesmo falou isso, né? E os caras vêm aqui e fazem a limpa aqui. É, pô, eles fazem isso. O próprio Jorge Jesus falou disso, né? Cara, o Porto era campeão de fazer isso. O Porto ganhou um dinheirão com o Danilo. Mas é por isso que o Porto... É desmilitão. Sim. Eles vão muito no Brasil e na Argentina. No Casemiro. Ah, não. Não, o Casemiro também. Sim. Entendeu? Porque aí eles pegam com a moeda maior, chegam aqui, pegam e depois eles revendem. Eles levaram o João Vitor, só que o João Vitor não emplacou lá. Igual do Corinthians. O Zagueiro, é. Pode ser. É provado.